Estamos aqui com mais um vídeo de BloxFruits É, e eu tô no lugar novo, tá tudo diferente Eu não tenho cenário porque, galera Intimidades Minha janela é um papelão Galera Deixa um comentário aí, só pra me ajudar Deixa um gostei, já me ajuda muito Então, vamos para o vídeo Hoje nós vamos transformar nosso querido amigo Em um Deus Supremo Exatamente, nós estamos aqui na minha conta Do lado, e nós temos a conta do diazão Então vamos fazer o seguinte Já que ele não tem dinheiro, vamos vir aqui Vamos rodar uma fruta pra ele De boaça, aqui Não foi tão bem assim, mas Soltei, soltei E hoje, ele vai ativar O modo Deus É, nós vamos tentar deixar ele da forma Mais bolada e mais Bacana possível Então, só deixa eu armazenar aqui Boa, armazenei E nós podemos ver que Diazão, o que que ele tem aqui? É, tá, 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 tá ruim Tá ruim Não tá tão bom não Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou tentar fazer uma troca Pra conseguir uma Drago Tá certo? Em algum passe de batalha Pra gente colocar na conta dele E também, assiste esse vídeo Porque o modo Deus Está vivo Estou entrando no servidor Adocica, meu amor Adocica Mano, por enquanto que carrega aqui Deixa eu mostrar pra vocês o negócio Olha esse Lego que eu tenho Ele bate asa, velho Ó, ó Ó, ó, ó Parece que ela tem uma dor nas costas, ó Mas, ó, ó Ó, mas ela bate asa Ela é elegante Ela é elegante Então Vamos voltar aqui Beleza Agora nós temos aqui Então já vou chegar no chat e falar Quero Drago E dou Passe de Batalha É passe de batalha? Que chama isso? É, como chama aquilo ali? Como chama aquilo ali? É... Passe de jogo Passe de jogo Mano, vamos ver se alguém aceita a minha oferta, né? Aí, ó Já vieram Eu tenho o trago Aí, ó E eu falei Vem mansão O que você quer? Vamos lá Já vamos assim Daquele jeito Poucas ideias, truta Quantos Robux você tem? Ué Como assim? Quantos Robux eu tenho? Quero saber o que você quer Game? 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 Como assim? Tô esperando ele aqui Cadê? Quero fazer a troca logo Pra gente, né? Ó o cara querendo me enganar Portal Permio Buda Na Drago Ih Eu já tenho a Drago aqui Tô até equipado, meu irmão Tá de brincadeira comigo? Conseguiu o trade Peraí Deixa eu fazer assim É loja É Buda Cadê a Buda? Buda, 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 Buda Presentear Store my inventory Boa Vai vir pro meu inventário Coisa boa Aí ó Beleza Não, cadê ele? Cadê ele? Cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui, aqui Boa Aí ó Pronto A Buda tá aqui O que você vai me dar nisso tudo? Mano Drago, massa e duas mamutes Tá valendo Tá valendo Gostei, gostei Coisa boa, coisa rara Fizemos o trade bolado Obrigado Boa Agora nós temos as frutas aqui Guardadinhas E vamos passar lá pra conta do Jazz Vamos chegar aqui Deixa eu ver qual fruta perma o Jazz Não tem Porque tá ficando Cara, essas trocas Essas trocas Tá ficando Cara Olha isso Olha isso Vai ter que ser uma spike Uma spike Então peraí Deixa eu dar uma spike aqui Ó Vamos dar uma spikeada Aqui Aqui Spike Presentear Inventório Oh Já Só tenho 2300 Robux Já foi um monte Veio Olha o Jazz Entrou aqui Olha o Jazz aqui Eita moleque Peraí Aqui Travou Travou ali Eita Que coisa boa Aí já chega assim Já chega assim Aqui é a do Jazz É do Jazz Tá Agora vem aqui na minha Aqui ó Pay Já vai essa E agora aqui Que nós vamos colocar Nessa conta aqui Pra ficar bolada Uma drag Água Pra prender Mano Pode Pode dar uma Mamute Tenho 3 mamutes Deixa eu guardar uma aqui Com o Jazzão Amassa Hum Deixa eu ver Vai amassando Vai amassando Pode dar uma nevasca Aí Aceitar Pronto Coisa boa Aí mano Essa conta Tá ficando Pedrada Papai Vai Agora a gente vai virar O modo Deus Então agora Eu invoco A que houve Aaaaaaah É família Agora vamos tentar Ficar forte aqui E vamos Bolar Uma estratégia Pra ficar Imortal No Bloxfruits É porque é o sonho De todo mundo né Tá beleza Vamos lá A raça Gol Eu não sei se ela É o que nós precisamos Realmente Porque ela Quando a gente Apanha 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 Ela deixa Apenas os inimigos Mais lentos Isso é bom Pra dar aquela Escapadinha Mas eu não sei Se Ela vale Pro que a gente quer Eu acredito Que uma raça Que seria melhor Que ela Era a Sky Qual raça Você acha melhor Bota aí Sky Ou Gol Qual você Acharia que é melhor Eu gosto da Gol Mas eu acho que a Sky Seria melhor Nessa situação Então vamos tentar Mudar de raça Aqui eu vou Vou girar desse jeito Porque é o que tá tendo né A gente já não tem ponto Vocês tão vendo aqui A gente tá na pobreza Então aqui cadê Mudar de raça 90 Robux Meu pai do céu Só tem 204 Vai 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 De primeira De primeira De primeira Se bem que a Shark Não é ruim Né A Shark Não é ruim Mas vamos tentar Mais uma vez Meu Deus do céu Vamos lá Torce 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 Sky 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 Vai Asinha Sky As vezes eu paro e penso E não sei porque eu faço essas coisas Mas Tá valendo Tá valendo Chegamos no porto Chegamos no porto Bora pro Seattle Eu invento a forma mais difícil De chegar Nesse lugar Ué eu Pode 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 me chamar de burro Nesse comentário Comenta aí Spock burro Eu deixo Vai Chegamos na quente e frio Vamos pegar a raça ciborgue Porque eu acredito que essa raça pode Nos ajudar É porque ela tem uma passiva Muito da boa Fica vendo Agora a gente tem fragmento Meu irmão Então deixa eu mudar aqui pra raça ciborgue Cadê Vem cá Ai A gente tem quanto Pronto Vamos concordar Essa raça ciborgue É feia Demais Dá até uma tristeza Agora Antes de ir para o Cia 3 Mostrar pra você o resultado de tudo isso Eu vou equipar a fruta da vez É olha só a fruta que a gente vai estar usando Chegamos no nosso destino Então agora vocês vão conhecer a fruta que iremos utilizar Essa fruta aqui é muito boa pra escape Então vou estar utilizando ela Família Porque você sabe Qualquer coisa a gente vira um tatuzinho bola E ó Sai no pau Então deixa eu mastigar ela aqui E agora vem a novidade desse vídeo pra vocês Sabe as 3 mamutes que eu troquei E a dragon Ela pode ser sua Eu vou estar escolhendo uma pessoa Que chegou até aqui no vídeo E comentar aqui embaixo A palavra Laranja Tá certo? Comenta a palavra laranja E o seu nick do Roblox Que eu posso estar escolhendo você Pra ganhar essa dragon E essas 3 mamutes Tá certo? Então e aí O que você acha? Não se esqueça Comenta no vídeo E deixa o gostei Tá certo? Então Isso daqui É o nosso set Do Deus Jazz Ghost Família Mano Eu acho um set muito bom Pra se jogar A fruta da massa O estilo de luta Sanguinho e arte Curse do Alcatana E a raça Cyborg Mano Eu acho um Tipo um preset Muito gostosinho de jogar É muito boa Mano É só assim Que coisa boa Mano Agora Ó Ó Ó Ó Ó Ó Isso daqui Que coisa linda Mulher Que coisa É muito bonito Não tem não E essa fruta Mano A massa É a fruta favorita Do meu amigo Breno E eu falo pra vocês Que é uma fruta Muito legal De se jogar Isso daqui Isso daqui Ó Ó Ó Ó Ó Cê junta a galera Depois cê chega aqui Ó Ó Gira todo mundo Mano Aí cê já Tá todo mundo ali Só faz assim Ó Mano Demais Demais Assim Não é uma fruta Pra farm Né É uma fruta Pra um peverepa Mano Se você quer Tá daquele jeito Peverepinha Coisa boa Olha aqui Ó Coisa rara Ó Ó Mano Isso daqui É bom demais Então família Espero que vocês Tenham gostado Agora comenta aí O que que você mudaria Nisso que eu acabei De montar O que que você mudaria Você mudaria A raça Outra fruta Lembra que cada um Tem o seu objetivo Tá certo Ai Tô apanhando Meu irmão Melhor a gente ir embora Tchau